Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campello e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação, então desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão. Durante todo esse mês aqui de agosto, a gente está discutindo sobre essas diferenças, essas desigualdades que existem dentro da sociedade brasileira e do mundo, que são as desigualdades entre os gêneros, em todos os processos sociais que na maioria das vezes as mulheres são excluídas. Então na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que é o patriarcado, qual a origem dessa palavra e qual é o impacto desse sistema na vida das mulheres. Então, bora lá. Bom, primeiro ponto para a gente poder iniciar a nossa discussão é a gente entender o que significa um sistema patriarcal. Bom, gente, em uma sociedade patriarcal prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que se encaixam com o padrão considerado normativo da raça, do gênero e da orientação sexual. Pronto, acabou. Então, bora entender. Primeiro, essa palavra patriarcal, ela vem através da combinação de duas palavras que têm origem grega, que é o pater, que significa pai, e esse arque, que significa origem, comando. Então o que isso dá a entender? É uma palavra que significa a autoridade do homem através da figura do pai. Inclusive, esse termo foi utilizado durante anos e anos para descrever o modelo de família na qual era dominada pelos homens. Aqui nessa imagem, que é do Debré, de 1820, lembrando que o Debré foi um pintor francês e que ele esteve presente no Brasil durante o Brasil Império, ele retratou várias cenas da sociedade brasileira. E essa pintura aí é uma das mais conhecidas que a gente tem. O nome da pintura é Funcionário Público Saindo de Casa com a Família. E o que chama a atenção? A gente tem, quando eu falo que o que é o patriarcado, que é uma sociedade em que ocorre o domínio dos homens, que é o domínio dos homens sobre as mulheres e todos os agregados. Então, esse homem, para ele ser considerado um sujeito universal, porque é isso que é o patriarcado, é uma sociedade baseada no sujeito universal. Quem é o sujeito universal? O homem. Então, esse homem, ele é o dono da esposa, ele é o dono dos filhos, ele é o dono das pessoas que são escravizadas aqui, como nessa imagem do Debré. Ele é o dono da casa, ele é o dono da terra, ele é o dono de tudo. Então, tudo quanto é poder fica concentrado na figura masculina. E aí, você pode me perguntar, professora Keuri, então, é qualquer homem que é considerado um sujeito universal na sociedade patriarcal? Não. Quem é esse homem que domina? Ele precisa ser branco, porque a gente tem uma desigualdade racial muito grande. Então, quando a gente pensa na história do Brasil, os homens negros, eles não tinham nenhuma participação política, não tinham nenhum direito. Eram vistos como uma propriedade do homem branco. Então, esse sujeito universal que está no patriarcado, ele é o homem branco, ele é o homem do gênero masculino, e ele é heterossexual. Então, esse é o homem considerado o sujeito universal na perspectiva patriarcal. Tá certo, gente? Então, quando a gente fala em uma sociedade patriarcal, a gente analisa uma sociedade que ela é extremamente dividida, ela é desigual, em que nós temos o homem ali no topo de todos os privilégios. Então, é o homem branco, é o homem cisgênero. Lembra que na nossa última aula, a gente aprendeu as diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, quando eu digo que esse homem é cisgênero, é porque ele tem um corpo masculino e ele se identifica como um homem também. E ele é heterossexual, porque ele sente atração pelo sexo oposto ao dele. Então, óbvio, né, gente? A gente vive dentro de uma sociedade que a gente diz que ela é heteronormativa. O que que isso significa? É que a norma é tu ser heterossexual. Se tu é gay, ou se tu é trans, ou se tu é uma travesti, tu foge a norma. O que que isso significa? Automaticamente, tu é identificada como uma pessoa anormal. Por isso, porque a sociedade patriarcal diz o quê? Que tu precisa ser heterossexual. E acabou, né? Aí tu tá dentro dos teus privilégios. Então, todas aquelas pessoas que não são homens, que não são brancos, que não são heterossexuais, são jogados à margem. Por isso que são marginalizados. E aí eu chamo a atenção de vocês em relação às palavras. Se ligar nessas palavras, né? Porque é justamente o contexto. A discussão, ela tá cada vez mais atual. Então, lembra, o que é o patriarcado é uma sociedade em que os homens, eles fazem um domínio sobre as mulheres e sobre todas as outras pessoas que estão ali à sua volta. Tem uma origem ao longo da história e que a gente também pode analisar aqui no Brasil, ainda no período colonial. Bom, então, quando a gente fala nesse sistema patriarcal, quais são os lugares que ocupam os homens e as mulheres nesse sistema, gente? A gente já aprendeu, né? Que existem, sim, diferenças que marcam as vivências de homens e de mulheres. Então, existe muito aquela ideia de que existe coisa que é de homem e coisa que é de mulher. E a gente tá tentando quebrar todo esse estereótipo ao longo da história, né? Então, no sistema patriarcal, o homem, ele desfruta de uma posição de privilégio e de poder social, econômico e político, enquanto a mulher e os outros sujeitos que estão nessa sociedade fogem do que é considerado normal. Então, é por isso que acabo sendo colocando em uma situação de inviabilização. Bom, então, isso explica muito bem. Gente, as pessoas que são mais impactadas por desigualdades sociais no Brasil são as mulheres, são as pessoas negras, são as pessoas LGBTQIA+, são as pessoas que mais morrem no Brasil, né? Então, por quê? Porque a gente tá marginalizado da sociedade, né? E aí, tu imagina, se tu for mulher, se tu for negra e se tu for lésbica, pode comprar o caixão. Porque é isso que acontece. A gente vive nesse sistema que ele segrega, que ele mata. Não é à toa que o Brasil é um dos países considerados mais racistas do mundo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, porque eu ainda não olhei o de 2021, mas eu vou olhar, a cada 25 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, gente. A cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. A cada 7 minutos, uma mulher sofre uma agressão física no Brasil. Por que isso acontece? Porque é uma sociedade baseada em um sistema patriarcal, em que tudo que não é considerado norma, como norma, vem do normal, do aceitável. Então, eu posso eliminar. Ah, tu é LGBTQIA+, então isso não é normal. Então, mata, tá tudo bem, pode matar, pode eliminar. Ah, tu não é branca, então mata, pode eliminar. E sempre quando eu digo aqui os dados, gente, é porque sociologia é uma ciência, a gente não trabalha com achismo, não. Nenhum dado que eu coloque aqui nessa aula, inclusive as fontes da aula também vão estar no final, é justamente para a gente entender que não existe achismo, mas que são dados que são comprovados. Basta a gente olhar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência, os próprios dados do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, todos estão apresentando esses dados, né? De violência sexual contra as mulheres, por exemplo. Em 2015, a gente teve agora o crime de feminicídio. E o Piauí bate recordes em crime de feminicídio. E o que é o crime de feminicídio? É simplesmente uma mulher morrer por ser mulher. Então, esse aqui é resultado do sistema patriarcal que a gente vive, que o homem é visto como algo superior. Ele é considerado o quê? O sujeito universal. O sujeito universal. Universal é o sujeito que ele é o mais importante. Ele é o que segue a regra, a norma. Então, em outras palavras, é o quê isso aqui? O homem possui melhores oportunidades e benefícios na sociedade. Enquanto as mulheres e os grupos marginalizados, como a população negra, a população LGBTQIA+, pessoas que apresentam alguma deficiência, toda essa galera é marginalizada, porque não recebem os mesmos direitos, né, gente? Mesmo tendo que cumprir uma série de obrigações. E aí, nessa imagem que eu coloquei aqui, ela era bem comum na década de 50. Na década de 50, vem aqueles personagens que eram conhecidos como as PINAP, e que era muito compartilhada a ideia da instituição casamento como algo que todas as mulheres sonham para alcançar esse casamento. E aí, quando eu caso, eu me torno o quê? A dona do lar. A minha responsabilidade enquanto mulher é apenas cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar do sujeito universal, que é o marido. Então, para vocês terem uma ideia, durante a década de 50, era muito comum a gente ter as revistas em que a gente vê muitas das mulheres fazendo isso aqui, né? Cozinhando. Então, a gente tem um cara lá de boas, sentado, fumando o charutozinho dele, olha, o filho está servindo o pai, a mulher está servindo o pai. Então, todo mundo dentro dessa família precisa servir esse sujeito. Porque ele é o mais importante. É na sociedade patriarcal que se compartilha a ideia de que o homem trabalha para sustentar a família. E a mulher cuida dos filhos e da casa. E é sustentada por esse homem, né? Por isso, gente, que na próxima aula eu vou falar um pouco mais dos movimentos das mulheres ao longo da história por liberdade, para trabalhar, para votar, para sair da escravidão. Porque, lembrando que não é a mesma realidade de mulheres brancas e negras. A gente não vive a mesma realidade na história, ao longo da história, e nem aqui no Brasil. Então, lembra, né? Dentro de um sistema patriarcal, é como se existisse um lugar para os homens e um lugar para as mulheres. O homem é onde? É no espaço público, trabalhando, vivendo. Enquanto a mulher é no espaço privado, é dentro de casa, é servindo e trabalhando. Mas o que gostam de chamar de amor, a gente, as mulheres, a gente diz que é trabalho não remunerado. Não vem com essa história de dizer que é um amor. Não, gente, é trabalho que não recebe salário. E eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. E essa é uma fala da Silvia Federici, que é uma referência quando se analisa a relação entre sistema patriarcal e sistema capitalista. E eu vou fazer essa discussão com vocês na nossa próxima aula. Então, olha essa frase aqui da Marlise Matos, que é uma pesquisadora feminista e professora universitária. A Marlise, ela diz assim, o homem como aquele que detém o exercício do poder, a autoridade moral e o controle dos valores e dos sentidos. Então, as mulheres, ao longo da história, elas foram vivendo que nessa boneca aqui, silenciada. Silenciada porque quem dita as regras, quem dita as normas, são os homens. São os homens que dizem o que é certo ou errado ao longo da história. Então, é por isso que a gente fica reproduzindo aquela ideia de que existe coisa de mulher e existe coisa de homem. A gente faz uma segregação, uma divisão entre os gêneros. E é claro que isso foi gerando inúmeros impactos negativos para a vida das mulheres. A prova disso é que a gente demorou muito mais para ter liberdade sexual. A gente demorou para ter o acesso ao trabalho. As mulheres negras demoraram ainda mais para poder sair da escravidão. A gente demorou para ter a possibilidade de estudar. Gente, claro, o voto... Olha, é isso aqui. O lugar, o privado é para a mulher. Então, essa mulher acaba sendo engolida por essa casa. Então, no patriarcado privado, o sistema se manifesta excluindo as mulheres da esfera pública. Então, pensa aqui comigo. Quando a gente olha a história do Brasil, é muito aquela ideia assim. A mulher que é rica, branca, ela fica dentro de casa. Ela é dona da casa. Então, ela cuida dos filhos e ela cuida do marido. E o marido trabalha. Quando chega em casa, ele sustenta aquela família. Acabou. Então, era muito visto dessa forma. A mulher que era a mulher boa, a mulher justa, a mulher ideal, é a mulher que não questiona. É a mulher que está em silêncio. É a mulher que passa o dia inteiro dentro de casa esperando o marido chegar. E aí, vocês podem se perguntar, professor, e as mulheres pobres? Gente, as mulheres pobres, elas sempre estiveram trabalhando na rua. Aqui no Brasil, era assim. A mulher rica era dentro de casa, escondida, e tinha que ser virgem para poder casar com aquele marido. E a mulher que era pobre, estava na rua, gente, trabalhando. Era vendendo um doce, como era conhecida, né? A galera que fazia os quitutes, né? Como chamava os bolos, os doces. A mulher que trabalhava na vendinha, na quintanda, né? Que é um termo que a gente usa até hoje. Então, existem muitas diferenças. É por isso que na sociologia, e eu vou falar sobre isso na próxima aula, existem três fatores que marcam as nossas experiências sociais, que é a raça, a classe e o gênero. A raça, branca e a preta. O gênero, o homem, masculino ou feminino. E a classe é pobre ou é rico. Tu já sabe quem que está sendo excluído aí, né? Então, nesse sistema, a mulher é engolida pela casa, gente. Que nem esse gif aqui. Então, eu fico em casa, eu não tenho sonhos, eu não tenho aspirações, eu não tenho projetos, porque eu aprendo desde criança que eu vou casar e eu vou ter filhos e eu vou ficar em casa e o meu marido vai dizer a hora que eu posso falar e eu vou dizer amém. Só que esse é um dos grandes reflexos do tempo que a gente está vivendo. As mulheres, elas não estão mais dizendo amém para essa repressão, gente. Esse é um grande ponto, tá certo? Então, olha aqui. A gente tem, inclusive, eu faço uma pesquisa sobre violência doméstica e uma das coisas que a gente já conseguiu constatar é que as mulheres, elas têm reagido muito mais a essas violências que são impostas a nós, né? Então, por exemplo, lá eu me formei em História na Universidade Federal e eu analisei o jornal O Dia durante 20 anos. durante toda a década de 80 e durante toda a década de 90. E lá, além dos jornais, eu sempre ia na matéria, na página 8, que era de violência, porque eu estudo violência. E lá na violência, a gente viu o quê? Que as mulheres, elas estavam resistindo muito mais àquela violência que estava sendo imposta. e ela reagia também agredindo, ou ela reagia fugindo, ou ela podia reagir denunciando, né? Só que a primeira delegacia da mulher do Piauí é de 1990. Então, é muito novo, é muito recente, só tem 30 anos. Mas isso é pra gente ver que as mulheres, gente, a gente não quer mais aquela ideia da gente ficar só dentro de casa. Até porque isso, se eu for rica, e se tu for pobre, tu vai trabalhar do mesmo jeito na rua e aí a sociedade ainda vai dizer, olha ali, tá vendo a Kelly trabalhando na rua? Meu Deus, que absurdo! E como é que eu vou me sustentar? Eu preciso trabalhar. Então, esse é o grande ponto desse sistema patriarcal. Então, ele te coloca dentro de casa, é o privado. O privado é da mulher, o público é do homem. Então, já no patriarcado público, que foi o que eu acabei de explicar, embora as mulheres tenham acesso à esfera pública e participem da sociedade, além dos muros das suas casas, elas continuam sendo subordinadas aos homens, né, gente? A prova disso, eu acho que eu coloquei aqui sobre a pesquisa do IBGE em relação ao trabalho. Eu vou comentar ainda na aula de hoje. E aí foi a partir do movimento feminista que o ingresso das mulheres na esfera pública começou a se desenhar com o acesso das mulheres à cidadania política, ao direito, ao voto. E aí eu quero colocar aqui um ponto muito marcante, porque a gente vive dentro de uma sociedade patriarcal. Então, o patriarcado, ele ensina os homens e as mulheres a ver o movimento feminista como algo ruim negativo, né? Então, é justamente essa ideia de dizer o movimento feminista ele não é sexista, ou seja, o movimento feminista ele luta por igualdade e não para dizer que o sexo feminino ele é superior. A gente já precisa partir daí, tá bom? Então, lembra desse detalhe. O movimento feminista é um movimento que ele luta por direitos. Gente, e ao longo da história todos os nossos direitos eles não nos foram dados de mão beijada, não. A gente teve que lutar. A gente teve que conquistar. Porque senão ao longo da história até hoje a gente estava dentro de casa, né? Então, dentro do movimento feminista a gente tem a primeira onda do feminismo que ela é marcada pela cidadania, né? E um outro detalhe é que esse conteúdo ele não é importante só para a mulher. a gente vive dentro de uma ignorância absurda e aí diz ah, é um movimento de mulher então a mulher que lute pelos seus direitos mas é um movimento que a gente também precisa dos homens, gente. A gente precisa dos homens, né? Principalmente de um homem que seja consciente, tá certo? De um homem que a gente perceba que ele também acha justo que as mulheres tenham as mesmas possibilidades que ele, tá certo? Então, olha a primeira onda do feminismo é conhecido como a cidadania ocorreu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX que tinha como principal reivindicação o direito ao voto gente é o voto é o viver dentro de uma sociedade que eu não posso nem sequer votar e que eu acho que vai ali gerar oportunidades melhores para a sociedade que eu vivo isso eu tô falando do século XIX ainda a gente já tá no XXI então a primeira onda do feminismo ela foi marcada pela cidadania pela luta pelo direito que era o voto tá certo? e aí por que o voto foi a principal bandeira desse momento gente desse movimento é justamente porque era uma reivindicação comum a todas as mulheres tanto mulheres brancas como negras eu ainda vou falar porque a mulher negra ainda tava sendo escravizada né então era uma reivindicação comum a todas as mulheres que eram livres sendo elas ricas ou pobres todas queriam votar então a gente tem as mulheres de classe alta que desejavam igualdade perante os homens da sua classe né e também por mulheres das classes médias que desejavam estudar olha como é isso então a mulher rica era assim beleza a mulher estuda pra aprender a ler a escrever e pra ter etiqueta e pra aprender a casar pra ela saber fazer comida pra ela saber como se relacionar dentro de casa com aquele homem e aí as mulheres de classe média já estavam querendo o que? olha a gente quer trabalhar a gente precisa se sustentar o cara com quem eu tô casada é pobre ele não consegue dar conta eu preciso trabalhar também e é o que a gente fala que é o feminismo liberal né hoje e ainda tem as mulheres operárias que eram as mulheres pobres né no caso aqui gente do feminismo liberal na verdade são as mulheres né que elas querem ter acesso ao estudo né querem estudar querem mais longo mais longe na vida escolar tem as mulheres operárias que viviam com péssimas condições de trabalho lembra lá a gente tá falando do século 19 a revolução industrial ela começou na metade do século 18 nós já vimos isso aqui foi a nossa primeira aula sobre o surgimento da sociologia e a gente aprendeu que as mulheres elas trabalhavam a mesma quantidade que os homens mas elas recebiam um salário muito menor então a luta que essas mulheres operárias é muito significativa porque foram as mulheres que foram lutar pra dizer olha a gente já é pobre a gente está trabalhando mas a gente precisa ter um salário justo e isso gente é muito significativo e se eu tô aqui se eu tive a possibilidade de estudar de trabalhar é justamente porque mulheres antes de mim tiveram que lutar pra que a gente conseguisse conquistar isso e aí eu coloquei uma atenção aqui porque aqui a gente não vai trabalhar com aquela ideia de que o movimento feminista é um movimento que de fato ele foi organizado no século 19 por mulheres brancas mas a gente precisa lembrar que as mulheres negras nesse mesmo período elas existiam só que elas não estavam lutando com essas mulheres brancas porque elas ainda estavam sendo escravizadas por isso que hoje a gente fala que são movimentos feministas são movimentos de mulheres porque não existe um único tipo de mulher tem a mulher branca rica tem a mulher branca pobre tem a mulher negra tem a mulher indígena tem a mulher asiática tem a mulher então são muitas mulheres são muitas histórias de vida por isso que é um movimento que ele é tão grande né gente e aí dentro aqui dessa primeira onda do feminismo a gente precisa falar aqui né da Trute né que é uma referência em que ela iniciou uma crítica invisibilidade da mulher negra porque ela dizia que né ah eu não sou uma mulher porque o movimento feminista branco ele era pra aquela realidade e ela que era negra lutando pela liberdade ela dizia ah então eu não sou mulher né porque vocês não lutam junto comigo então isso é muito significativo inclusive hoje um dos movimentos mais fortes dentro do próprio movimento feminista é o movimento negro hoje no Brasil que faz a gente repensar muitas questões porque é impossível viver dentro do Brasil sem ter o mínimo de noção de raça de classe e de gênero bom então os homens eles são considerados o que gente os únicos sujeitos que são aptos para conduzir a vida política a vida econômica a vida moral a prova disso é o próprio sistema político do Brasil né na última eleição que a gente teve o Piauí a cidade de Teresina elegeu 29 vereadores sabe quantas mulheres tinham lá cinco mulheres cinco mulheres e sinceramente tem umas mulheres ali que não tem nenhuma pauta para falar de igualdade de realmente possibilitar oportunidades iguais para todas as mulheres então é isso são as consequências gente ao longo da história do Brasil a gente teve uma presidenta cadê a prefeitura da cidade eu posso falar da cidade que eu vivo cadê a prefeita da cidade não tem cadê uma governadora do estado agora a gente tem uma governadora né porque o governador abdicou do cargo para poder concorrer ao senado então as mulheres elas estão em pouca quantidade dentro do poder público e isso gera muitas consequências porque quem está criando leis tomando decisões em relação ao corpo das mulheres não é outra mulher é outro homem é um homem na verdade né e aí dentro dessa sociedade patriarcal a gente gera toda uma ideia de que as mulheres elas são frágeis a mulher ela é muito emocional ela é muito sentimental ela não tem força física lembra quando eu falei para vocês lá na antiguidade que quando era muito comum que quando uma mulher ela paria uma menina ou essa menina era morta ou ela era criada de uma forma totalmente sendo excluída porque se entendia que nascer com uma vagina era nascer com um órgão defeituoso não é não é à toa que lá na antiguidade para a mulher casar na idade média o pai precisa pagar que é o dote a gente vê isso nas novelas hoje né gente nas novelas que são antigas né que a galera precisa pagar para a filha casar porque o cara pensava que poxa tive uma filha é prejuízo é isso que se compartilhava e a gente vem aqui ó pegando as consequências né é que nenhuma coisa que eu acho uma das coisas mais cafonas que existe nesse país que é fazer teste para saber o sexo da criança e é algo gente super violento eu já vi muitos vídeos em que ficam lá brincando daí na hora que descobre explode a bola a bola é rosa aí o pai fica lá chorando e a mulher fica lá pulando por que ele está chorando porque ele não queria a menina ele queria o menino aí vão dizer ah professor é só uma brincadeira não não é só uma brincadeira porque tudo a gente discute na sociologia tudo gente é símbolo são símbolos sociais bom então outro detalhe a heterossexualidade ela é considerada a regra se tu foge a heterossexualidade por isso que a gente fala é uma sociedade baseada na heteronormatividade tudo todas as pessoas que não são heterossexuais elas são marginalizadas é por isso que o Brasil é o país que um dos países que mais mata a população LGBTQIA+. E ainda tem um outro detalhe que existe uma cultura que estimula a competição entre as mulheres e aí hoje cada vez mais a gente está falando sobre esse termo aqui que é a sororidade a empatia de me colocar no lugar de uma outra mulher a gente já é criticada demais a gente já é muito a sociedade de uma forma geral essa sociedade patriarcal os homens eles apontam o dedo para digitar o comportamento das mulheres então você que está assistindo essa aula agora por favor não seja um homem dessa forma e não seja uma mulher que apenas aponta o dedo para outra mas que a gente possa ter solidariedade umas com as outras para que a gente consiga gerar uma mudança olha aqui algumas características de uma sociedade patriarcal a gente tem uma grande violência de gênero quando a gente fala violência de gênero é porque as mulheres e as travestis são as pessoas que mais são violentadas pelos homens olha o dado que eu falei de acordo com o mapa da violência a cada 11 minutos uma mulher é violentada no Brasil gente quando eu digo violentada é em relação a estupro então é um dos crimes tu tá violando o corpo de uma outra pessoa e por que que isso acontece porque existe a cultura do estupro de identificar que aquela mulher é um corpo que pode ser violado é um corpo público então eu tô andando na rua olha ali a mulher andando na rua por que ela não tá dentro da casa dela eu lembro do ano de 2016 que a Folha fez uma pesquisa nas ruas de São Paulo e uma boa parcela da sociedade culpou a mulher quando a mulher é violentada ah então ela tava bêbada ah se ela tá bêbada pode violentar né ah ela tá com a roupa curta ah tudo bem pode violentar ah ela tava 10 horas da noite numa festa por que que ela não tava em casa tá vendo a gente culpa a vítima é por isso que a vítima ela não denuncia porque ela tem medo porque a sociedade vai julgar ela né toda vez a gente nunca pergunta parece que o estuprador ele nunca é o culpado ele é um coitado da sociedade né a mulher é que é a grande responsável pela violência que ela tá sofrendo então isso é de indignar qualquer pessoa que tem um pouquinho de consciência e de empatia pelo próximo né e isso faz a gente refletir sobre as crianças a gente tem um grande um número muito grande de crianças que é violentada dentro da própria casa e é por homem então tem um dado né que saiu na metade do ano de 2020 que foi da própria do próprio ministério dessa presidência atual que é o ministério da família dos direitos humanos em que foi uma pesquisa feita que somente nos seis primeiros meses do ano de 2020 no auge da pandemia em que as crianças e as mulheres estavam dentro de casa mais de 12.500 crianças foram violentadas dentro de casa e as mulheres sofreram ainda mais violência por quê? porque tava dentro de casa com seus agressores né e aí se eu culpa a mulher porque ela é estuprada tu vai dizer o que pra uma criança que é estuprada que tem um mês de vida e foi violentada pelo pai pelo padrasto pelo tio pelo avô a culpa também é da criança então gente reflitam isso aí os meninos os professores as meninas que estão assistindo essa aula então o patriarcado gente ele vai se apoiando em legislação que controla os nossos corpos né por exemplo as mulheres no Brasil a gente só foi votar na constituição de 1932 não tem nem 100 anos que as mulheres votam no Brasil gente método anticoncepcional a gente só foi ter na década de 60 quando durante o movimento de contracultura na década de 60 no Brasil e no mundo as mulheres foram questionar né olha eu quero ter uma liberdade em relação ao meu próprio corpo hoje por exemplo no Brasil e na América Latina é muito discutido sobre a criminalização do aborto que também é um mecanismo pra controlar os nossos corpos né sempre que é discutido sobre criminalização a descriminalização do aborto a maioria que vai discutir são os homens as mulheres não estão participando de uma pauta como essa que é considerada de saúde pública porque a mulher ela é condenada pelo aborto como se ela tivesse engravidado só ela engravidou com um homem não foi gente por que que ele não é responsabilizado porque na sociedade patriarcal a mulher leva toda culpa né porque o aborto masculino ele já existe o aborto masculino não vou nem usar essa expressão porque não é aborto é abandono mesmo o parental o Brasil bate recordes a maior parte das crianças no Brasil não tem o nome do pai no registro de nascimento porque o cara fez a criança e foi embora mas ele não é condenado por essa atitude né então aqui a gente tem a primeira mulher a votar se registrar eleitora no Brasil foi uma professora nordestina do Rio Grande do Norte a Maria Celina não é Celina Guimarães então é uma honra é um prazer gente é um orgulho saber que uma mulher no Nordeste foi a primeira mulher a votar no Brasil e ela foi além do tempo dela porque ela votou ainda em 1928 e somente quatro anos depois é que o voto seria legalizado para as mulheres né então a gente também tem uma relação direta aqui com o patriarcado e o capitalismo né em que coloca as mulheres em um papel submisso numa dupla jornada de trabalho e aí quando a educação da criança ela é vista como algo que deve ser apenas das mulheres né então se a gente vê uma criança mal educada uma criança ali na rua danada a gente diz eita cadê a mãe dessa criança cadê o pai dessa criança ela não tem só mãe ela tem pai também mas a gente sabe que o peso é muito maior em cima das mulheres né e aí eu trouxe aqui uma frase da Silvia Federici que ela é italiana tá viva ano passado ela esteve aqui no Brasil né ela já tem três livros lançados discutindo essa questão do capitalismo do trabalho das mulheres e aí uma frase dela que é o que resume tudo isso aqui é que é o que eles chamam de amor nós chamamos de trabalho não remunerado né porque é muito fácil né gente essa é uma das questões que fez com que o capitalismo se firmasse que é justamente colocar a mulher para trabalhar e não pagar ela por que que a revolução industrial ela deu tão certo na metade do século 18 porque tinha mulher trabalhando sem receber recebendo um salário muito pequeno e o dono da fábrica ficando rico então é a base do sistema capitalista também é esse aqui é o patriarcado é o de segregar é o de dividir e olha o resultado que a gente tem essa pesquisa do IBGE que analisou de 2012 até 2016 o salário de homens e mulheres no Brasil e para vocês terem uma ideia as mulheres recebem em média 730 reais a menos que os homens foi analisado todas as capitais do Brasil de 2012 até de 2016 mesmo quando essas mulheres elas faziam a mesma função a mesma escolaridade às vezes uma escolaridade maior porque é isso que a gente tem visto no Brasil a escolaridade das mulheres tem aumentado em relação a escolaridade dos homens e mesmo assim a gente ainda não pega cargo de chefia e a gente ainda recebe uma média de 730 reais a menos do que os homens então é algo para a gente refletir porque é algo que gera consequências de forma direta na nossa vida e nessa mesma pesquisa também foi constatada que a gente trabalha a gente tem uma dupla jornada de trabalho porque trabalha fora e quando chega em casa ainda precisa cuidar da casa e da educação dos filhos tá certo gente então eu estou encerrando aqui a nossa aula eu quero muito que vocês reflitam sobre isso tu pode ah obrigada Júnior eu quero muito que vocês reflitam sobre isso que a gente possa ter cada vez mais consciência da sociedade em que a gente vive e que a gente mulheres e agora eu falo como uma mulher que a gente possa também ter mais consciência em relação aos nossos direitos que a gente não silencie a nossa voz pela nossa luta pelas nossas conquistas porque não vai ter ninguém para lutar pelos teus direitos não gente olha aqui toda a história do Brasil ou a gente luta para reivindicar os nossos direitos ou a gente vive a vida silenciada tá bom então eu sou a professora Keori Campelo foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula então beijos e até mais tchau